Acidente no Vale do Mucuri. Um ciclista morreu após ser atropelado em uma rodovia na região Nordeste Mineira, né? O caso foi registrado na MG 217, no distrito de Sucanga, na zona rural de Poté. Quem vai contar sobre esse caso é o Fantône Peço. Vamos falar de acidente agora, né, Fantône? Pé, Nicomédias, infelizmente a gente tem que falar a respeito desse episódio que aconteceu na noite de ontem, na MG 217, é a estrada, a rodovia que liga Teoflotone até a cidade de Poté. São cerca de 40 quilômetros e no distrito de Sucanga, cerca de 15 quilômetros do início dessa rodovia, um ciclista foi atingido por um automóvel. Ele morreu no local. Segundo informações, a bicicleta não tinha nenhum dispositivo de sinalização e o ciclista transitava pela contramão e o motorista ficou surpreendido por esse ciclista na contramão e infelizmente não foi possível evitar a batida porque, segundo informações, o ciclista invadiu a pista de forma repentina e infelizmente perdeu a vida. O corpo passou pelo IML hoje de Teoflotone, já foi liberado para os familiares e a Polícia Militar Rodoviária registrou o caso e pede aos condutores de veículos que tenham mais cautela, tenham mais prudência, no caso do ciclista, principalmente à noite, que ele tome medidas para ver e ser visto, que observe as condições de trânsito para evitar esse tipo de acidente e lembrar, Nicomedes, que essa semana, essas últimas duas semanas, essa estrada, a MG 217, registrou vários acidentes. E esse foi o mais grave, com vítima de... uma vítima fatal. Mas tivemos também tombamento de veículo, caminhão boiadeiro, nós tivemos também acidentes com outros veículos de menor porte e os motoristas têm que ter mais atenção nesse mês de agosto, principalmente porque é uma estrada que não tem acostamento, ela não tem área de escape e as pessoas têm que ter também. É comum, Nicomedes, as pessoas fazerem caminhada, caminhar à margem dessa pista que não tem acostamento e ficam, consequentemente, aonde? No local onde os veículos passam. Então tem que ter muito cuidado. Infelizmente, aí, esse ciclista perdeu a vida nesse acidente e a polícia pede mais cautela, prudência e atenção praticar a direção defensiva, Nicomedes. É, Fão Antônio, e nesse caso não é uma bike, não é aquela bike de trilha, né, Lamonier? Nem de prática de ciclismo, né, como a gente vê, né? É uma bike normal de quem usa no dia a dia, né, para trabalhar, para ir e vir. Acaba sendo um risco muito grande, né? Precisa estar muito bem identificada com aqueles sinaleiros, né? Tem um sinaleiro que coloca, é, eles falam tipo efeito olho de gato, né? Porque ele é reflexivo, à medida que bate a iluminação do farol, mostra para o motorista que tem ali um obstáculo, né? Alguém ou algum ser passando naquele trecho, né? Que tristeza, né? Que tristeza. Obrigado, Fão Antônio. Daqui a pouquinho você está de volta.